Eu me testarei. Isso é obra do Rei Bruxo. Ele nos provoca. Temos que recuperar meu anel. E vamos. Mas antes, precisamos lidar com o traidor em Minasidil. Darlion, cruel vingador, assassino satinário, ele distribui os arxes, brinca com suas mentices, corta cabeças podreses, das bocas arranca os dentes e tal. Tem sua utilidade. Tchau. 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 Vou traidor em Minasítio. E a gente coloca numa flecha. E a flecha sai voando feito um draco flamejante. E a flecha sai voando. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?